No programa de hoje recebemos a advogada Isabela Castro de Castro e nós vamos falar sobre responsabilidade civil e erro médico odontológico. Primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso pedido. Eu é que agradeço o convite da participação, é muito bom estar aqui e poder compartilhar com todos o conhecimento que a gente vem acumulando ao longo dos anos nessa área. Por que é importante os cirurgiões terem conhecimento do direito médico, o direito odontológico? Então, mudou muito a forma da gente abordar o relacionamento com os clientes, com os pacientes. Há 20 e poucos anos atrás nós não tínhamos o Código de Defesa do Consumidor, que veio para ficar, já se estabeleceu e isso trouxe toda uma gama de novas práticas e todos os profissionais têm que se adaptar a essa nova forma de trabalho. Ou seja, eu tenho que prestar contas para o meu paciente sobre o que eu quero fazer, qual é o meu prognóstico, o meu diagnóstico. Eu tenho que dar as opções para ele daquilo que eu vou fazer e tenho que justificar tudo isso. E se eu tenho opções, é direito dele de escolher quais vão ser essas opções. E o mais importante de tudo, eu tenho que documentar. Isso é um problema sério, porque muitas vezes os profissionais chegam no meu escritório e dizem, doutora, fiz tudo certo, está tudo perfeito. Só que foi tudo verbal e eu não tenho absolutamente nenhum documento. Às vezes, nem o prontuário está completo. Então, fica muito difícil da gente poder transmitir para o juiz qual foi a escolha desse procedimento, a razão de ter agido daquela forma e uma eventual intercorrência que tenha acontecido, que é absolutamente normal, qual foi a decisão do procedimento ser realizado daquela forma para minimizar aquela intercorrência. Bom, essa parte de documentar é muito importante, mas quais são as suas sugestões, né? Como é que deve ser feito isso? Eu sempre digo hoje em dia para os profissionais que ele não basta ser um bom técnico, ele também tem que ser um bom burocrata ou se socorrer de pessoas que possam suprir essa necessidade dele, de estar dando essa assessoria, esse acompanhamento. Então, ele precisa ter a ficha clínica completa do paciente, ele precisa de uma anamnese, ele precisa de um prontuário e todos os documentos básicos registrados. É direito do paciente ter a cópia de tudo e se o paciente quiser retirar os documentos dele, todos os exames, é direito do paciente, tem que entregar, mas sempre mediante um protocolo assinado. Toda vez também que é um menor de idade, é o pai ou o responsável quem tem que assinar. E se a pessoa é muito idosa, eu também sempre recomendo que venha com um acompanhante para servir como testemunha e assinar junto toda a orientação. Os procedimentos são cada vez mais invasivos, mesmo aqueles realizados no consultório. Então, isso vai demandar cirurgia, demanda um pré-operatório, um pós-operatório e com muitas observações, com muitos procedimentos que o paciente tem que realizar. Ele precisa estar consciente de que se ele não cooperar, se ele não fizer a parte dele, o insucesso do tratamento pode ser culpa dele, sim. E como é que eu vou dizer que o paciente é que não fez a parte dele? Então, eu tenho que demonstrar que eu dei todas as orientações pré e pós-cirúrgicas que eu entreguei mediante protocolo. Não é protocolo, gente, não é uma coisa difícil, não. Também não é nada muito formal. É só pegar uma cópia onde você pede para que a pessoa assine um recebi, uma data e uma assinatura. Então, é preciso que os profissionais, eles tenham essa consciência de que não é para burocratizar, formalizar. Burocratizar é simplesmente documentar para registrar. O que a pessoa tem que ter sempre é que o juiz, eventualmente, se for chegar num ponto desse, ele é uma pessoa neutra, onde ele só pode ter conhecimento daquilo que está nos autos. Não adianta eu ser uma ótima pessoa, eu sou íntegro, eu sou honesto, sou um excelente profissional. O juiz vai até considerar isso, mas ele não vai julgar com base nisso se eu não tenho essas provas. E para o juiz, da mesma forma em que eu tenho essas qualidades, o paciente também tem. Porque hoje, todas as partes, a princípio, estão de boa fé. E isso é uma questão básica do nosso direito atual. Então, se ambas as partes estão de boa fé, ambas são íntegras e honestas, eu não posso chegar lá e dizer que a outra parte agiu de má fé, simplesmente do nada, ou que ela era bipolar, né, cada dia dizia uma coisa, ou que ela tinha um desequilíbrio. Eu preciso ter tudo isso documentado de alguma forma. E a questão da publicidade também é extremamente importante, né, essa atenção com a publicidade. Isso. Os profissionais, na hora que eles estão fazendo promoção, dando publicidade dos tratamentos que eles oferecem, eles precisam ser muito cuidadosos. Por quê? Existe uma expectativa. Você cria uma expectativa muito grande no seu paciente, na hora que você mostra o antes e o depois, ou que você faz aquele estudo no computador, mostrando que você vai ficar assim. E, de repente, não vai ficar assim. Porque a resposta biológica de cada um é individual. Então, um procedimento que eu fiz no A, pode ser que no B eu não tenha o mesmo resultado, né, não vai ter a finalização igual. Então, a pessoa vai acabar ficando frustrada. E essa frustração sempre envolve, depois, ela ir atrás do que ela diz, são os meus direitos, eu comprei gato por lebre, então eu preciso ser indenizada. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa colocação. Quais os casos que gerariam uma indenização mesmo, para o paciente? Olha, são várias as possibilidades, né? Os pacientes ingressam com as ações por N motivos. Agora, se essa ação vai prosperar e chegar numa indenização, aí são outros 500. Normalmente, não vão dar indenização nenhuma, por incrível que pareça. Porque é claro que você precisa demonstrar que houve o erro. Mesmo que seja obrigação do profissional mostrar que ele fez um bom atendimento, eu preciso provar o erro e o nexo causal. Se eu não consigo demonstrar o nexo causal, essa ação, ela não vai adiante. Se o profissional, ele está bem documentado, ele fez a lição de casa dele na organização do consultório, ele vai demonstrar que ele agiu de acordo com as boas práticas e ele, então, fez todos os procedimentos adequadamente e a eventual intercorrência, ela normalmente não é indenizável. Então, você sugere que o caminho certo seria mesmo a conciliação? Sempre a conciliação. Eu sempre acreditei que a conciliação é o melhor caminho em qualquer processo, em qualquer tipo de litígio. E eu acredito que todos os meus colegas deveriam priorizar sempre a conciliação. A gente agora já tem, até no nosso Código de Processo Civil, um grande incentivo. Temos aí o encaminhamento da maioria das ações para o Sejusque. E eu acredito que nós vamos conseguir um ótimo índice de conciliação. A conciliação, ela é muito importante para as partes não se desgastarem, porque quando você vai o colega advogado fazer uma audiência, é só mais uma. Para o médico ir fazer uma cirurgia, é só mais uma. Agora, quando o médico vai fazer uma audiência, ele fica nervoso, porque aquilo não é o dia a dia dele. Assim como o advogado vai ficar nervoso quando ele tiver que se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, quer dizer, isso traz um desgaste para o profissional que está indo lá se submeter àquela audiência, àquele confronto. E o paciente também, porque o paciente vai viver aquele momento de frustração, aquele momento de angústia. E isso tudo é sofrimento para ambas as partes. Então, sempre que a gente puder conciliar, eu acredito que é o melhor caminho em qualquer processo, em qualquer tema. Até para evitar também um desgaste emocional, né? Então, é importante esse bom relacionamento entre o médico e o seu paciente. Sempre. É importante colocar que a relação do profissional liberal, em qualquer área, é uma relação baseada em confiança. Então, existe um vínculo de confiança muito forte. O que o profissional não pode confundir é esse vínculo de confiança com uma afinidade, ou com uma amizade, que dispense os registros documentais. Então, por mais que o seu paciente seja seu amigo, seja próximo, é seu camarada, mesmo assim, preencha as formalidades que você tem, a orientação que você sabe que deve preencher. E o vínculo de confiança, seja ele devido à amizade, ou realmente porque já há aquela prática, ele já lhe conhece como profissional, tem boas referências. Para que você mantenha isso, é sempre bom que você mantenha essa postura extremamente profissional. E você, quando vai pedir para que o seu paciente preencha essa documentação, você não está sendo antiético ou deixando de ser afável. Muito pelo contrário. Você está mostrando para ele que você é um profissional, que você é consciente, que você está prezando pelas expectativas dele. Doutora Isabela, obrigada pela sua participação. Um tema tão específico e de extrema importância, que está tão próximo de nós. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Eu é que agradeço mais uma vez. Estou à disposição de todos os colegas, quem quiser conversar. Estou sempre à disposição sobre o tema, sou uma apaixonada sobre isso. Muito obrigada.